Você começa o seu vídeo ali com o vídeo do Kleber Teixeira, né? Então vamos falar desse cara, vamos ver quem que é, vamos puxar a capivara desse cara, a história desse cara. Eu sinceramente acho que você não sabe, não sabia disso quando você fez o vídeo. Vamos lá, você fala que o Kleber Teixeira é fundador do MBL, não, não é. O MBL surgiu em 2014, teve marcha, teve acampamento, uma série de coisas. Esse Kleber, ele nunca foi do MBL, ele chegou em 2016, no meio da campanha do Holiday, e falou assim, olha, eu quero me voluntariar pra ser advogado, tá vendo que vocês não tem advogado de campanha, quero ser o advogado da campanha aqui. O Holiday, moleque de 19 anos, sem experiência, ingênuo, falou, beleza, é o primeiro que chegou, aparece aí, vamos embora, vamos fazer. E aí lá no meio da campanha, o cara chega e fala, olha, Holiday, então tá fechado, né? Você é o seu chefe de gabinete. Ele falou, não, peraí, como assim, cara? Você tá se voluntariando, a gente não tá fazendo troca de cargo aqui. Não, aí o cara ficou bravo, quero ser seu chefe de gabinete. Não, você não vai ser. O cara ficou bravo pra caramba, simplesmente saiu, e ele falou, bom, precisou atacar esses caras. E aí ele criou esse assunto, que nós vamos falar, no decorrer desse vídeo, sobre esse assunto. Vamos ver quem que é ele, né? Vamos puxar a capivara do cara. Aí, o pessoal, aí quando dói, né? Aí vamos ver quem é o cara, né? Que é a lição de casa que deveria ter sido feita antes. O cara responde por estelionato, cara. O cara responde por estelionato. Inclusive, quando ele saiu contando essa história, né? Nossa, o Roy dali, pegou um dinheiro, não declarou, etc. A própria OAB abriu um processo, que tem um nome aqui, um processo de ofício. Ou seja, não é que as pessoas vão lá e apresentam uma denúncia na OAB. A própria OAB, o negócio interno deles, falou, não, o que esse cara tá fazendo errado? E ele tá respondendo esse processo, muito provavelmente ele vai ser caçado na OAB, por causa dessa história. Então, esse é o cara que você usou pra citar essa história. E aí, o que aconteceu? Ele pegou e se juntou com outro cara e montou uma página chamada Jacaré de Tanga. Uma página, né, conservadora, com o seu sócio, que é o Carlos Rigatti, né? Vamos lá, quem que é o Carlos Rigatti, que é sócio do Kleber? Só gente boa, só gente fina aqui, vamos lá. Carlos já foi preso duas vezes, né? E não é que ele foi preso duas vezes há 30 anos atrás, porque roubou uma pilha na padaria. Não, foi preso ontem. Dá uma olhadinha lá na história, na capivara do Carlos, sócio do Kleber, né? É um cara que já foi pego bêbado, dirigindo mais de uma vez. É um cara que responde um BO por agredir policial. Então, o cara até em polícia ele bate e ele vem agora pagar de conservador. Quer dizer, a página Jacaré de Tanga é uma página conservadora. A gente evita responder, porque quando o cara é muito pequeno e está ali criando picuinha, você não vai reerguer o cara. Então, eu estou quebrando um protocolo, já que você citou eles. Estou quebrando um protocolo para mostrar para você quem é o cara que você está usando para citar aí no seu vídeo. Só para você saber, cara, esse tipo de gente, a gente já debate com eles. Só que a gente debate na justiça. O debate com essa galera é na justiça, tá? É com um delegado de polícia, inclusive. Tem um inquérito, que eu vou deixar um número aqui. Está ali, inclusive, formação de quadrilha. Vou colocar aqui algumas coisas, né? Inclusive, eu pedi ali pessoal do MBL me dar os áudios, os prints. Cara, tem muita coisa, tem muita coisa. Eles não me deram. Mas ali eu tinha, por curiosidade, no meio das conversas, eu tinha um áudio, alguns prints dele para mim. Então, eu vou mostrar para você quem é o dono da página Jacaré de Tanga. Ouve esse áudio aí. Ah, esse é o MBL, cu do caralho. É tudo viado, brother. Só para avisar, tem videozinho do Alain dos Santos subindo hoje para vocês. Sabe por quê? Vocês são os puta de uns loser, maluco. Não consegue. Loser, né, Marilu? Loser. Loser. Tudo pau no cu, velho. Não aguenta dois minutos de porrada, velho. Porrada. Não aguenta bosta nenhuma vocês. Bosta nenhuma. Sabe o que vocês aguentam? Só rola na bunda. Rola na bunda. Cara, acho que eu não preciso colocar o áudio de novo. Você pode voltar a barra aí, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você reparou bem que tinha uma criança ali atrás, né? Provavelmente, infelizmente, a filha desse rapaz, que esse rapaz tem uma filha. Você vai querer que eu debato com esse cara, né? Tinha uma criança ali falando ali pau no cu. Falando porrada. Falando rola na bunda. Esse é o cara conservador que você tá usando pra eu debater? Não, pra eu debater comigo, você tem que debater com esses caras. Você quer que eu debata com esse tipo de gente? Eu vou colocar aqui alguns prints de toda hora. Eu não respondo, mas toda hora ele manda mensagens pra mim desse cunho. Isso aqui é uma live da página Jacaré de Tanga, né? Quando teve ali aquelas exposições. Olha só a postura desses caras. Você é a cadela da cadela da cadela. Conta pra mim, senhora. Senhora, me fala. É verdade que dos 300 livros que o Kim levou pro lançamento, vendeu menos? Dá um abraço live aqui. Deixa aí isso aqui, ó. Pau no cu. Isso é um arrombado, moleque. Libera, olha. Olha, olha. Eles que agitaram tudo, olha. Esses pau no cu, rapaz. Você acha que esses caras querem debater ideia? Você acha que realmente esses caras estão indo pra debater ideia comigo? Não sei se você lembra, cara. Inclusive, eu não sei nem se você sabe. Esse pessoal é o pessoal do Frota, né? Eu saí de arregão. Você lembra que o Frota me desafiou pra um debate? Eu falei. Não, com essa turma eu não debato. Eu saí de arregão. Até hoje, tem gente falando. Ah, você fugiu do debate com o Frota. Você é um arregão, etc e tal. Pode me chamar de arregão, cara. Pode me chamar de arregão. Eu não debate com essa galera. Eu não vou compactuar com isso, né? Inclusive, é o seguinte, cara. Eu fiz uma série de vídeos pra mostrar os debates que eu neguei, né? Estão aqui, né? Com algumas pessoas que eu não vou debater. Porque eu considero essas pessoas lixo. Então, com esses lixos, eu não vou dar voz pra esses caras. Não vou dar mídia pra esses caras. Quer falar que eu tô com medo deles? Beleza. Fala que eu tô com medo. Eu tô com medo da inteligência do Alexandre Frota. Realmente, né? Olha a postura do cara aqui, né? Dá pra ver que ele é um cara muito inteligente. As respostas dele são ali muito concisas. São coisas que realmente me dão muito medo, né? Então, é o seguinte, cara. Eu não vou dar voz a criminoso. Eu não vou debater com esse tipo de gente, tá? E assim, cara. Se você quiser usar o seu canal pra dar entrevista pra esses caras. Dar espaço pra eles serem entrevistados. Cara, a vida é sua. O canal é seu. Você faz o que você quiser. Eu não vou compactuar com isso, tá? E assim, eu tenho certeza, cara. Que o Kleber Teixeira, o Carlos Rigatti, o Alexandre Frota. E toda essa turma. Eles estão muito felizes com isso que tá acontecendo. Eles estão muito felizes. Eles estão soltando fogo. Cara, que bom é isso aí, Nando. Vai lá, manda brasa, destrói ele, etc. Então, assim, cara. Eu não vou fazer isso. E sinceramente, vou ser bem sincero com você, Nando. Assim, a gente pode ter nossas divergências, cara. A gente pode até discordar na forma que a gente trata as pessoas, né? Tem um monte de gente aí que você já mandou até ir tomar naquele lugar. Que eu não concordo com essa postura. São pessoas ali que simplesmente, sei lá. Convidam você pra ir num programa. Você manda ir tomar naquele lugar, etc. Eu não concordo com essa postura, tá? A gente pode até zoar. Você pode até me zoar de zaz. Ah, cavalo de fogo, beleza. Posso te zoar aí. Ah, tá pagando de Viloso e Furioso. Se você é o V8, você tem tanto e tal. Beleza, cara. Tá tudo certo. Só que, assim, eu não acho, sinceramente, que você saiba que você tá se associando com o que há de pior, cara. Assim, a escória dessa gente é o que você tá usando ali, infelizmente, pra me atacar, cara. Eu não acho que você esteja fazendo isso de maneira premeditada. Eu espero, eu quero acreditar que você não esteja fazendo isso sabendo do histórico dessas pessoas, né, cara? Então, assim, cara. Eu vou pôr pano quente aqui, tá? Tá de boa. Só que com essa galera eu não converso. Agora sim, cara. Sabendo de onde vem a origem, né, do boato de que o Holiday não teria declarado dinheiro de campanha, vamos agora falar do fato em si. Eles pegaram um dia de campanha do Holiday. Pegaram uma menina e falaram pra ela, quanto você recebeu pra panfletar? Ela falou, ah, recebi aqui 50 reais. Eles pegaram, multiplicaram por X meninas que nem existiam, extrapolaram esse valor pra todos os dias de campanha. Eles fizeram isso. Da cabeça deles eles tiraram esse cálculo, certo? E aí deu a enorme bagatela. Inclusive, é muito engraçado. Você chega pra todo mundo e fala assim, cara, você já ouviu falar do Caixa 2, do Holiday, né, do dinheiro que ele não declarou? Ouvi, ouvi sim. Legal. Qual que é o valor? Ninguém leu a matéria. Todo mundo leu só a manchete. E aí eu vou te falar, da bagatela, o enorme valor, a enorme quantia de dinheiro não declarado de 2 mil reais. 2 mil e pouquinhos reais ali. Tem uma outra conta que eles extrapolam ainda mais, chega quase nos 4 mil, né? E aí eu pergunto pra você, cara, vamos lá. Você acha que um cara da internet, que é o Fernando Holiday, que vem há anos trabalhando na internet, toda a sua mídia de internet, ele fez a campanha mais barata da história, a campanha vencedora mais barata da história da cidade de São Paulo, ali com pouco mais de 50 mil reais, você acha que ele teria vantagem, alguma vantagem, em não declarar o dinheiro privado, porque dinheiro de Caixa 2, lembrando, né, teoricamente é um dinheiro privado, não é um dinheiro público, ele não usou o fundo partidário, ele teria alguma enorme vantagem em não declarar 2 mil reais de panfleto, tipo, de panfleto, o cara vem na internet, faz debate, um monte de coisa, e aí ele vai ter, nos 45 do segundo tempo, ali no meio da campanha, a enorme vantagem de supostamente não declarar 2 mil reais de panfleto. Essa é a denúncia? Mas não tem problema. É ridícula a denúncia? É ridícula. Mas vamos mandar pra frente, vamos lá, vamos ver. Então ele tá sendo investigado, então ele é denunciado. Você sabia que não existia a denúncia? Não, eles não fizeram denúncia. Eles simplesmente criaram uma página e saíram espalhando, Rolida e Caixa 2, Rolida e Caixa 2. Ligaram pra toda imprensa, Rolida e Caixa 2, Rolida e Caixa 2. E a esquerda tomou pra si, né, a esquerda tomou pra si essa narrativa. Inclusive um cara que nós dois, eu acho que a gente concorda que esse cara é um lixo, que é o Mestre Boggs lá, tá lá falando do Caixa 2 do Rolida. Então, uma beleza. Eles tomaram pra si essa narrativa. Não tinha a denúncia. Sabe quem é que fez a denúncia? O próprio Fernando Holliday. Vou deixar o link na descrição aqui. Ele pegou o futebol. Estão me acusando de não declarar dinheiro de campanha? Não tem problema. Eu vou apresentar uma denúncia no Ministério Público contra mim mesmo. E ele foi lá e apresentou a denúncia. Agora é o seguinte, cara. Vamos ver qual é a contrapartida. Porque é o seguinte, o cara ali, né, supostamente não declarou a enorme quantia de 2 mil reais pra campanha. Vamos lá. Ganhou a eleição. O que esse cara vai fazer agora, né? O cara é sujo. Vamos ver o que o cara vai fazer. Qual que é a contrapartida? Você sabe que o Holliday, ele foi o cara que mais abriu mão de todos os privilégios ali da sua legislatura. Abriu mão de carro oficial, abriu mão de segurança, abriu mão de motorista. Enfim. Ele pega e doa todo mês o salário dele. Doa todo mês o aumento de salário. E digo mais. Quando chegou o aumento do salário de uma vez pra ele, chegou mais de 28 mil reais na conta dele à vista. Caiu uma liminar da outra legislatura que tinha ali dado aumento do salário, que ele tinha sido contra, mas ele não tinha votado. Quando chegou o dinheiro na mão dele, sabe o que ele fez? Ele doou todo o dinheiro. De uma vez. Ele doou tudo. Você quer ver mais uma coisa? Até hoje, ele foi o vereador que mais economizou. Até agora, que nem é, metade do mandato, ele economizou mais de um milhão e meio de reais. E sabe o que eu acho engraçado? Eu não vi um puto sequer desses movimentos que se dizem da verdadeira direita, porque todo mundo é comunista. Só eles que são a verdadeira direita. Eu não vi um puto desses fazer um elogio ao Holliday, cara. Não vi nem mencionar. Não precisa nem elogiar. Só mencionar. É histórico isso. Nunca um vereador economizou tanto. Alguém foi lá falar do cara? Não, aí não. Não, ele é sujo. Não fala dele, porque eu ouvi dizer aí que ele pegou o caixa 2, hein? Beleza, de quanto? Não, não, não. Supostamente, ele não declarou 2 mil reais de panfleto, cara. Pois é, e aí eu pergunto pra você, cara. Quando sair a denúncia do Eduardo Bolsonaro, que provavelmente vai ser falsa, e eu torço pra isso, eu dou aqui no meu canal, eu já falei isso várias vezes, o espaço que o Eduardo Bolsonaro quiser pra ele falar sobre isso. E você, Nando Moura? Quando essa denúncia que ele mesmo fez contra si, o Fernando Holley, quando cai, tá pra ser, tá pra cair, tá pra provar que não tinha caixa 2 coisa nenhuma. Você dá um espacinho pra ele no seu canal, se você não quiser, não tem problema, cara. Só cita, só cita ele. Só falar, meu, ó, aquela parada lá do Fernando Holley, que eu falei, etc, realmente que eu era falso. Boa, e bora pro vídeo. Você faz isso, por favor? Mas não tem problema, cara. Vamos falar do que interessa aqui. Eu tô recebendo muita mensagem, cara. Muita mensagem sobre esse negócio, da gente debater, etc. E aí, assim, a cada mensagem que chega dizendo, vai lá, meu, destrói o Nando, ele é isso, ele é aquele, metendo o pau em você, cara. Eu recebo 200 falando, cara, que briga inútil, parem com isso, essa briga tá parecendo de quinta série, vocês tão parecendo bobo, pá, pá, pá. Eu concordo com isso, cara. Eu concordo que a gente não deve mais ficar alimentando briguinha, cara. Sinceramente, não vou mais alimentar isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Eu quero te encontrar. Foi dia 26 que você escolheu, não tem problema. Eu tinha um outro evento nesse dia, tá? Eu já apaguei da minha agenda. Inclusive, procurei o celular, cara. O celular que eu tô gravando, pra você ver. Mas, enfim. Tá na minha agenda do celular, eu apaguei aqui. E tá marcado lá. Então, eu quero te encontrar, cara. Só que eu quero que você saiba. Eu não vou lidar com essa galera. Eu não pedi pra trocar ideia com seus amigos. Eu não pedi pra trocar ideia com esses caras que eu acho que você nem sabe quem são, infelizmente, cara. Eu falei pra gente trocar ideia Arthur e Nando, cara. É Arthur e Nando. É com você que eu vou trocar ideia. Porque eu não acho, sinceramente, cara. Eu não acho que você seja um lixo. Que você defenda as coisas que você defende por dinheiro ou por sei lá o quê. Eu não acho que você seja isso que há de mais podre na sociedade, né? Que são esses caras. Enfim. Então, a minha parada é contigo, velho. Vamos trocar uma ideia. A gente bota um ponto final nisso. E acabou. E aí, vida que segue. Beleza? Então, é isso aí. Um abraço. E aí, mais uma coisa também. Lá você vai poder me questionar tudo. Tudo. Não é quase tudo. É tudo. Você pode falar do que você quiser, inclusive disso. Quer falar disso? Não tem problema, cara. Só que eu não vou falar com esses caras. Eu vou falar com você. Troca uma ideia com os caras. Aprende lá tudo que você quer falar. Todos os seus argumentos. E eu falo com você os meus. Beleza? E esclarece pra todo mundo. Fechou? E aí, pessoal. Tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, passando pra deixar um recado pra vocês do MBL. Obrigada pelo trabalho que vocês têm feito pelo Brasil. A gente precisa disso mesmo. De raça. De garra. De gente lutando por liberdade. Liberdade política. Liberdade individual. Liberdade econômica. Vamos em frente pelo nosso Brasil. Olá, amigo do MBL. Eu estou fazendo esse vídeo aqui pra parabenizar o MBL, a equipe do MBL, pelo serviço que tem feito, tem levantado aí, feito um contraponto muito importante aí nas pautas conservadoras e nas pautas liberais. Não há outro canal que tenha expressão tão abrangente e tão contundente quanto a do MBL neste momento. Temos que valorizar toda essa iniciativa desses jovens empreendedores políticos. Um abraço à equipe aí do MBL e um abraço a você, amigo do MBL. Olá, pessoal. Rodrigo Constantino falando aqui e eu queria fazer um relato, dar um depoimento sobre o trabalho da turma do MBL. Kim Kataguiri, Arthur Duvaldo, canal Mamãe Falei, Fernando Holliday agora agindo como político, o Renan e tantos outros que se dedicam a essa causa, a essa militância em prol de um Brasil melhor. Eu olho pra essa garotada e me dá certa esperança no futuro do Brasil, porque eles têm um trabalho muito importante de meter a mão na massa, de arregaçar as mangas, de ter um certo pragmatismo importante, fundamental, alinhado à boa teoria, estudam, se dedicam para entender melhor aí o embasamento, ter o embasamento das ideias que estão defendendo e com isso conseguir aprovar reformas que ajudem a jogar o Brasil aí na rota do desenvolvimento, do progresso e da liberdade. Então eu sou o maior admirador do trabalho do MBL, realmente fã, divulgo sempre o conteúdo produzido por eles e espero que eles continuem aí nessa luta, apesar de muitas críticas, de gente que gosta de só criticar e nada fazer, essa garotada está fazendo e fazendo muito por um Brasil mais livre e por um Brasil com valores mais decentes. Portanto, todo o meu apoio a essa rapaziada e parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Bom, eu sou fã desses meninos antes de ser modinha, né? Eu estava no carro com eles desde a primeira manifestação, em 1º de novembro de 2014, a gente estava lá, a Dilma tinha acabado de ser reeleita e eles já estavam lá, a gente já estava subindo em caminhão, fazendo essa primeira, o que foi a semente daquelas manifestações de 2015 que mudaram o Brasil, vocês vão lembrar que em 2013, o que o Brasil chamava de manifestação? Um bando de gente vestido de preto, quebrando tudo, falando que não vai ter copa, um bando de bobagem. Em 2015, esses meninos ajudaram, foram muito importantes para poder chegar para o Brasil e falar, não, vem cá, vamos vestir verde e amarelo, porque a gente é brasileiro, a gente quer o melhor para o Brasil, a gente não quer quebrar, é a primeira manifestação com gente tirando selfie com o policial, elogiando a ordem, dizendo, olha, nós queremos mudança no Brasil, nós queremos mudança dentro da lei, dentro do marco legal e foram aquelas manifestações maravilhosas de 2015, 2016 que levaram ao impeachment, que foi importantíssimo e que nasceu e em grande parte foi viabilizado por esse grupo de meninos maravilhosos do MBL que eu sou fã, então um grande abraço para o Kim, para o Renan, para o Alexandre, para o Pedro, para toda essa garotada maravilhosa, brilhante, corajosa, que está aí na luta, sempre tiveram o meu apoio desde o começo e nós vamos estar juntos sempre, tá bom? Um grande abraço, BBL, sou fã de vocês, vocês sabem, desde o começo, nós vamos estar juntos sempre, um grande abraço.